Imagina a seguinte situação, você abre uma live, aí você vê que o clima tá um pouco diferente, tem alguém deitado ali, apesar do chat tá bombando, aquela pessoa tá tipo se preparando realmente pra dormir, pra tirar uma soneca, descansar, e não se sabe muito sobre esse assunto, o que a Twitch diz nas diretrizes dela sobre dormir na live, deixar a câmera aberta e você não tá interagindo propriamente com o público. Isso é certo? É errado? Bom, aqui quem fala é o Pelbizeira e hoje eu vim te introduzir esse assunto, caso você queira fazer esse tipo de live ou simplesmente entender do que se trata. Porque sim pessoal, essas pessoas estão ganhando dinheiro, tem várias que ativam donates e mensagens de voz com sustos e tudo mais durante a soneca em si, tá ligado? Tem uma interação que eu não imaginava, saca só, vou mostrar uma outra agora e vocês não tem ideia do que é possível fazer com o quarto do streamer durante a live. Se você reparar nessa live que tá rolando, você pode ver que as luzes, elas mudam de cor ali intensamente, dando um tom muito agradável ao quarto. E não é à toa que essas luzes estão aí, eu não imaginava o que dá pra fazer, mas tem uma extensão, lá vem eu com as extensões. Mas é sério guys, olha só essa extensão que eu vou mostrar, os streamers que usam as suas sonecas aí de dia, de noite, eles podem interagir com o público através de beats até. Você consegue mudar a luz do quarto, a cor, saca só. E entrando agora na live, você pode ver, até desligaram as luzes, mudou um pouco o clima, essa streamer tá há 20 horas fazendo live e tem 35 pessoas assistindo. Mas saca só como que eu descobri isso da extensão. Se você descer aqui e olhar os painéis dela, tem uma extensão que se chama Lumia Stream. Deixa eu maximizar aqui pra vocês. Você pode mudar a cor do quarto pra vermelho, verde, azul, aqua, mandando uma quantidade de beats aqui, que é 10 pra cada um. Amarelo, pink, laranja, roxo, tem várias coisas. Ó, tem um tema de polícia. Com certeza, se você der 50 beats e fizer essa doação através da extensão, vai aparecer tipo uma sirene ali de polícia. Vermelho e azul no quarto. Cara, muito legal essa ideia. Violeta, flash, RGB. Vai mudando e aumentando aqui a quantidade de beats. E aqui, ó, 200 beats, alguém pagou. Porque um pouco antes de eu fazer esse vídeo, as luzes estavam ligadas. E foi aqui, ó, lights off. Alguém pagou 200 beats pra pessoa deixar as luzes desligadas. Aí a extensão vai lá e conversa direto com a ferramenta ali que gerencia essas luzes. Não sei se é um Arduino, o que que é. Sinceramente, não manjo. Mas a ideia é genial. Se você pesquisar a extensão aqui, ó, Lumia Stream, você entra e pode ver. A extensão mesmo, ela fala que você pode dar essa habilidade de mudar as cores ali do ambiente pros seus espectadores. E não só isso, tem outras formas de interação. Tem animações, tem reações pra novo seguidor, novo sub, beats. E essa extensão, ela já tá na versão 0.2.0. Nem é a primeira versão, então já tá rolando há um tempo e muita gente deve usar. E tá ganhando dinheiro dormindo. E é isso, pessoal. É comum você ter pessoas fazendo live e dormindo. E chegando ao ponto que eu queria conversar com vocês e passar essa ideia, não é errado fazer isso. Não é ilegal. E a Twitch criou até uma categoria pra isso. Essa categoria se chama I'm Only Sleeping. Você pode ir até as categorias da Twitch e dar uma olhada que vai ter muita gente fazendo. Não tem nada que diga nas diretrizes da comunidade que é ilegal fazer isso. E sendo assim, quem sabe você não pode até estimular as pessoas desligando as luzes, ligando, trazendo interação com sons. Nesse tipo de live, mesmo não tendo interação, você pode, se quiser, fazer. E não vai ter nenhum problema. Esse vídeo era pra esclarecer essa questão. E toda a minha pesquisa se deu por curiosidade quando eu caí nesse site Stream Skimming. E realmente tá mostrando. Você pode dormir na Twitch. Tá passando aqui algumas instruções. O que já aconteceu de forma equivocada ou não anteriormente. Em resumo, aqui eles até comentam que quando não tinha essa categoria I'm Only Sleeping, você não podia estar dormindo e deixar sua câmera aberta sem interagir com ninguém. E principalmente, se você estivesse jogando ou selecionado uma categoria de games, tipo Valorant, CSGO e deixar sua stream aberta você dormindo, Aí sim, era passível de banimento e suspensão da conta, porque você tava em outra categoria e não tava representando o que você tava jogando. Isso sim, infringia as regras da Twitch. Mas se você pôr nessa categoria aqui, ó, abrindo a sua Twitch e vindo aqui no campo de busca, põe I'm Only Sleeping. Saca só, você vai ver que tem muita gente dormindo por aqui. Vamos achar a categoria, deve estar um pouco mais pra baixo. Aqui, ó. 924 espectadores assistindo nesse momento. Se você entrar na categoria, você pode ver que tem 62 mil seguidores. Então, tem muito público pra esse tipo de entretenimento aqui, ou simplesmente de curiosidade. Porque as redes sociais perceberam e comentam até que as pessoas têm muita curiosidade de ver ali o seu streamer favorito, como que ele é fora das lives, sem estar jogando aquele jogo. Enfim, cada um com a sua curiosidade. Esse vídeo é explicativo sobre essa questão. E se você curtiu, deixa o like, se inscreve, ajuda muito o canal. E eu sempre tô trazendo conteúdo pra Twitch aqui, além de muita curiosidade pra vocês. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.